Já vamos saber os manchetes do dia, né? Com o Vladimir Alves e seus buchichos. Boa tarde, senhora. Boa tarde a todos. Olha, e quando um amor do passado volta na boca de um amante? Olha, sem comentário. Ficaria fácil se você falasse, né? Eu fiquei sem palavras agora, né? Exatamente. Eu vou explicar. Eu acho que é fria, né? Mas tudo bem. Alessandro Lodiango tem bomba hoje. Tem mais bomba, né? Temos bomba, porque, olha, pra quem tinha esperanças sobre o video show, esquece, porque eu descobri tudo com nomes e sobrenomes e a gente vai dar detalhes aqui. Do que vem nas tardes da indústora. Meu Deus, né? E também, Gabriel Pellini tem uma exclusivuna, gente. Exato. Hoje, ó, Sônia, como você bem antecipou. É uma exclusivassa aqui pra vocês. E hoje também é dia de, ó, carimbo na tela. Ah, eu adoro esses carimbos. Adoro, viu? Mas olha aqui, gente, notícia boa, notícia ótima. Kaique Brito, segundo o mais recente boletim, né? Do hospital Copa Dó, lá no Rio de Janeiro, já respira sem aparelhos e já teve a sedação retirada. Ou seja, agora é esperar ele recuperar a consciência, esperar ele acordar e os médicos vão poder ter uma ideia melhor, né? De como ele vai se desenvolver daqui pra frente, como o estado dele vai estar daqui pra frente. Então, nossa, que notícia maravilhosa, né? Muito boa, porque essa volta... Muito boa, muito boa. Muito esperada e é um momento também delicado, claro, mas a gente tem aí esses prós, que é justamente a retirada da ventilação, retirada da sedação e agora ver como ele vai evoluir. Eu acho que, como foi um processo todo sempre muito positivo e elevado, eu acredito que logo, logo esteja tudo resolvido. Fico pensando que seja igual ao Rodrigo Mussi, que logo, logo teremos uma excelente notícia, a pessoa aparece como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido, é verdade mesmo, é isso que nós vamos esperar, né? É, eu acho que foi a melhor notícia, assim, hoje que a gente recebeu sobre o Kaique e isso quer dizer que, com certeza, a parte neurológica dele, aquele edema que ele tinha, isso cedeu pra que ele pudesse, né, reativar, respirar, né, ativar todo o outro sistema do corpo. Então, isso é uma recuperação muito boa. Eu sou do Vlad, eu acredito também que a gente vai ter um novo Rodrigo Mussi aí, dando um testemunho em breve. Se Deus quiser, se Deus quiser, fala pra ele. Felicidade, né, Sônia, porque a gente vem acompanhando e uma das coisas que a gente quer muito também, em algum momento, é ver o depoimento do Kaique, a respeito de toda essa situação. Sim, de tudo que aconteceu, né? Mas eu acho que, acima de qualquer coisa, a família dele deve estar tão feliz nesse momento, com esse avanço, né, que a gente não consegue nem descrever aqui. Nossa, a gente tá pensando na Stephanie, na mulher dele, nos pais, né, realmente uma ótima notícia. Tá aqui o boletim, eu vou mostrar pra vocês e diz o seguinte, vamos lá, vamos ver aqui, olha. Olha, Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2023, aqui Copador Hospital, nota a imprensa, o Hospital Copador informa que o paciente Kaique Fernandes Brito já respira sem ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação. Apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos, quer dizer, ele continua na UTI, tá, gente? Mas com toda essa melhora, muito, muito significativa. E o boletim tá assinado pelo doutor Edno Wallace, médico assistente, doutor Ney Pessegueiro, médico assistente, e o doutor Marcelo London, que é o diretor médico do Copa, adora, então tá aqui. Ah, como a gente tava esperando poder ler, levar pra vocês alguma coisa nesse sentido mesmo, né? Nossa, positiva, né, Sônia? Muito positiva, que traz aí uma esperança enorme pra todo mundo. Isso é muito, realmente, muito legal. Tá aí, viu, breve? Estará no quarto, se Deus quiser. Ah, se Deus quiser, vai ser nossa próxima informação mesmo. Aliás, por falar quarto, desde ontem o Regis Danese já deixou a UTI e já tá no quarto lá no UMC, né? O UMC, onde ele tá agora? É, exatamente. O UMC, lá em Uberlândia. É, exatamente. E aí, o que que acontece? Daí, gente, pra ir pra casa vai ser um passo também. As previsões é que, de repente, ele possa ir pra casa, ter alta do hospital, já nesse fim de semana. Mas vamos aguardar, não deixa de ser uma ótima perspectiva também, não é?